Boa tarde, hoje aqui tá intenso o fluxo das canudos aqui no Rio Grande do Sul. Aqueceu um pouquinho o clima aqui, elas estão elevadas. Minhas canudos aqui. Já as manda-saia estão um pouco mais tímidas, mas estão movimentando. Aqui no meu meliponá de ouro doce. Fiz uma divisória com sombrite, porque as vezes as canudos querem invadir para cá no enxameamento, mas agora está mais calmo. Minhas jantaízes estão um pouquinho calmos também, agora que se esfriam. Começando a saída, as caixinhas. Tinha umas caixas aqui dentro do arquidário da minha esposa aqui, que eu fiz. Tinha que tirar, estavam sofrendo. Aqui segue as outras. Começando a sair aqui no sul, agora já está aí mais. Fez frio pra cá, poxa. E aqui minhas ferrari aqui da jantaí. Estão... Começando, tá? Se agitarem. aqui mais uma caixa. F... aí